Oi gente, boa tarde. Olha, o que eu recebi aqui hoje pra fazer um tratamento. Olha como é que tá de pulgão, de coxunilha. Olha isso. Olha, já tá até murchinho. Aqui assim, ó. Tá murcho. Olha como é que tá. Olha o tamanho dele. Vou gastar pelo menos umas três sessões pra poder matar esse expurgão aqui, ó. Com certeza, dentro do substrato também tá cheio na raiz dele. Eu vou fazer o tratamento nele, depois que matar tudo aí eu vou colocar num vaso maior, trocar o substrato. Olha isso. Bom gente, agora eu vou bater a primeira sessão de veneno, de um remédio especial pra matar esses expurgão. Aí depois eu vou com a escovinha, limpando. Esse veneno aqui, que eu tô batendo aqui, não precisa mais do que três batidas. Acaba tudinho, tanto na raiz como nas folhas. Esse foi o vídeo, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau.